Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Jaime Maris, diretor da Fé Comércio, falando sobre certificado digital. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. Prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco. Eu pergunto, para quem não sabe o que é certificado digital? O certificado digital, Robson, é a maneira moderna de você assumir compromissos nesse mundo virtual que você tem hoje em dia. Então, se você quer fazer uma compra via internet, você quer ter acesso a determinados processos, por exemplo, do advogado, você tem que ter um certificado digital pra que você possa navegar na internet e poder, com aquele navegar, você assumir compromisso, emitir faturas, emitir, assinar documentos eletronicamente, etc. Então, é uma espécie de cartório, né? O cartório que a gente tá tão bem conhece de ir a um cartório e reconhecer a firma, no mundo digital não tem esse cartório. Tem essa certificação digital que você pode adquirir na Fé Comércio pra poder você navegar e assumir compromisso e transacionar nesse mundo digital cada vez maior que nós vivemos hoje. E pergunto também, qual é a utilidade para o empresário, micro, pequeno, grande empresário, inclusive em relação, em parceria com os seus contadores, do certificado digital? Olha só, o micro empresário, o pequeno empresário, enfim, o empresário de uma maneira geral, ou o profissional liberal, o médico, o advogado, cada vez mais profissionais precisam emitir documentos, fazer assinaturas eletrônicas, emitir recibos, emitir notas, faturas, etc. Isso tudo através de certificação digital você consegue sem nenhuma dificuldade. A certificação digital tem alguma conexão também com a Jucerni, a Junta Comercial do Estado? Não, não tem, nós somos outra área, né? Agora, a Fé Comércio tem a melhor certificadora do Brasil, a Fé Comércio trabalha com a CertSign, que tem a maior fatia do comércio brasileiro, a CertSign é que ainda tem, nós somos representantes dele aqui no Rio Grande do Norte e estamos atuando em vários endereços, né? Na sede da Fé Comércio, ali no Alixinim de Alencar... No Alicrim, né? No Alicrim, nós temos lá, pode agendar, não fecha para o almoço e tem um amplo estacionamento atrás do Senac. Pode ir o empresário ou o próprio contador? O próprio contador, o próprio empresário, pode ir o profissional liberal, o advogado, o médico, o dentista, enfim. O profissional que queira estar conectado nesse mundo virtual. E quais são os outros locais? Nós estamos na Fé Comércio, o dia todo, de manhã, de tarde, sem intervalo para o almoço. Nós estamos na Fierne também, na Fierne nós estamos à tarde, na direção da indústria. Todas as tardes na Fierne, né? No SEBRAE, todas as manhãs, né? E temos também na Zona Norte, nós estamos começando um atendimento na Zona Norte, nas instalações do SESC, lá. E estamos também atendendo em Nova Cruz, no Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz, em Macaíba e em Mossoró. Um atendimento com pessoas treinadas, para que bem atenda o profissional, o cliente que queira nos procurar, nos dar o prazer de fazer essa certificação. Temos a pergunta do Carlos Gomes, que está em Ponta Negra, nos acompanhando. Ele gostaria de saber como faz e quanto custa para fazer o certificado digital através da FEComércio. Olha, a grande... os preços são vários, né? Temos preços diferenciados. Agora, a grande... E varia de acordo com o quê? Varia de R$ 266,00, que agora estamos com a promoção por R$ 210,00, que é o mais barato, até R$ 570,00. De acordo com o qual é o porte e qual a finalidade da certificação digital. Então, essa promoção que a FEComércio está levando a cabo, ela dá um desconto de 38% nos preços. Então, é um preço extremamente competitivo e você pode dividir ainda o valor da sua certificação digital no cartão em 10 parcelas. Agora, o prazo é limitado, né? Até o final de novembro. Só até o final de novembro. Nós temos ainda um mês e pouco dessa promoção. Então, eu sugiro que, como está havendo uma grande procura, porque o preço realmente é um preço extremamente competitivo e muito diferenciado em relação aos concorrentes, eu sugiro que se apressem, né, quem estiver interessado, de aproveitar esse prazo logo no início, porque com certeza vai haver um congestamento grande no final do prazo. Então, o mês de outubro inteiro, mês de novembro inteiro, estamos lá na FEComércio ou nesses endereços, Fierne, Zona Norte do Sesc, ou Sebrae, ou em Mossoró, ou em Nova Cruz, ou em Macaíba, para que possa fazer essa educação com toda tranquilidade e usufruir desses preços convidativos. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Jaime Maris, diretor da FEComércio do Rio Grande do Norte, que conversou conosco sobre certificação digital. Eu agradeço a sua presença. até lhe dou um espaço para que você fale também sobre, nas suas despedidas, né, fazendo mais uma vez o convite para que o pessoal participe e possa fazer realmente esse certificado digital com a FEComércio. E aqui lhe entrego uma cesta de produtos Lucena, são produtos nobres, né, aqui para você, que gosta de comer bem, então está aí um presente da nossa cesta, dos nossos produtos Lucena, viu? Ok, Robson, muito obrigado. E eu faço um apelo mais uma vez para que não percam essa promoção. Um desconto de 38%, com a possibilidade de dividir em 10 vezes no cartão, é um preço absolutamente convidativo. De pai para filho. E nós, na FEComércio, temos a melhor marca certificadora, quer dizer, a melhor certificadora do Brasil, que tem a maior fatia do Brasil, é a CertiSign, com quem nós trabalhamos. Então, estamos atendendo lá na FEComércio, na Alixirinha de Alencar, ali no Alicrim, na Fierne, Sebrae, Zona Norte, Mossoró, Nova Cruz e Macaíba. Então, por favor, compareçam para que não perca essa oportunidade. Muito bem, obrigado. E no nosso site que está aqui, né, no vídeo aparecendo para você, robsoncidadão.com.br, você vai acompanhar todos os detalhes do que é necessário fazer para ter o seu certificado digital através da FEComércio. Muito obrigado pela sua presença, Jaime. E ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Você continua ligado na Banda de Natal. Vem aí, o maior seresteiro do Brasil, Luiz Almi. O Boa Tarde, Cidadão, estará de volta amanhã ao vivo e com a sua participação. Até lá. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento. Supermercado.